Hoje eu olho para trás Deixo o tempo me levar Pra bem longe aonde eu sei Nunca mais irei voltar O meu pensamento Quer lembrar só de você Nada quero mais Foi ao lado seu que eu tive paz O meu corpo já cansou Minha vida envelheceu Mas não cansa o coração Que jamais te esqueceu O meu pensamento O meu pensamento Quer lembrar só de você Nada quero mais Foi ao lado seu Que eu tive paz No futuro sem você Minha mente nem pensou Mas o tempo meu passou E o futuro já nasceu Hoje ao menos tenho A lembrança pra guardar Nada quero mais Foi ao lado seu Que eu tive paz Que eu tive paz E aí